Olá! Eu sou o Felipe Neto, seja bem-vindo para mais um vídeo E eu sei que vocês estavam com saudade deste cenário Eu sei que vocês sentiram falta de vídeos neste lugar maravilhoso E eu sei que vocês sentiram falta principalmente deste quadro que vocês tanto amam Tente não rir Hoje o Tente Não Rir vai ter prenda, como todos os outros estão tendo O negócio é o seguinte Se eu perder, eu vou declarar o meu amor através de um poema Para a Larissa Manoela no meu Instagram Que é Felipe Neto Real, você já sabe daqui, né? Então se eu perder, eu vou ter que pagar esse mico Porque ninguém vai entender nada no Instagram Vai falar, por que que o Felipe escreveu um poema para a Larissa Manoela? Ai Deus E se eu ganhar, eu vou dar mais 20 revistas autografadas da toda a Tim no meu Instagram Felipe Neto Real Já tá rolando lá, tem 20 revistas que vão ser dadas Então eu vou ter mais 20 se eu ganhar aqui, se eu conseguir não rir Torçam para eu não rir E comprem a revista, que tá muito legal Vai na banca e compra, que tá o máximo Então vamos começar Já se inscreve no canal E vamos começar Primeiro vídeo, Diego Hipólito em casos de família Ah é aquele meme Eu não ri Eu não ri Eu não ri Mano, esse meme The Sweet Dreams are Me... Cara, tá rodando aí, tem até um meu, olha só Eu tô pensando seriamente em fazer um vídeo só reagindo a esse meme Que tem tanta coisa sensacional Que você caga de rir, você passa mal de rir Esse eu segurei, eu travei Porque aqui o objetivo é sério Eu não posso rir porque eu quero dar revista pra vocês Então eu tô aqui concentrado, Bruno Tá ouvindo, Bruno? E eu vou conseguir, Bruno Vai conseguir Eu tenho fé em mim Mais 20 revistas Próximo vídeo é o BRKS Edu Youtuber, né? Super legal, gosto muito dele Tocando guitarra Eu tenho estudado um pouquinho de teoria Tenho aprendido as escalas Eu não sei se é melhor eu fazer O Economy Picking Que eles chamam da palhetada Ou palhetada alternada Mas eu tô aprendendo Não tá bom ainda, mas enfim E eu quero aprender a, tipo A enxergar a escala no braço todo Então eu vou fazer ela em outra Em outra figura Falhei, mas enfim Tô aprendendo, tô estudando Uma coisa que eu ainda tenho dificuldade é Por exemplo, eu consigo fazer algumas Progressões de acordes Com certa proficiência Fazer um Fá, entretanto Pra mim é demorado E nem sempre eu acerto Que porra é essa, Bruno? É você, não tô vendo Eu tô sentindo que hoje eu vou ganhar, véi Duas não risadas já, meu Deus Eu tô até excitado aqui já Eu tô ficando até com o eriçamento Agora, eu não entendi É um homem cantando isso? É uma voz humana fazendo Agora eu posso rir porque não tá mais valendo Mas olha só Mas olha só Internada, mas eu tô aprendendo Não tá bom ainda, mas enfim E eu quero aprender a, tipo Encaixa perfeito Caralho, alguém tem um vídeo original disso? Eu preciso achar essa porra Próximo vídeo também parece ser musical Vamos lá Eu processei na câmera Que porra é essa, Bruno? Tem o caralho da tartaruga cantando, Bruno? Vou de novo ver isso aqui Caralho, Bruno! Que porra é essa, véi? O pior é que a tartaruga é mais afinada que o Biel O pior é que a tartaruga é boa, cara A tartaruga é... Eu acho que ela canta mais do que eu Olha só Tá gostando? Tamo no meio Tenho certeza que eu vou ganhar dessa vez Então se você quer que eu ganhe Ou que eu perca Se inscreve aqui embaixo Vem ser uma coruja, vai Desce a tela Inscrever-se Botãozinho vermelho Vambora Vem Vem que eu sei que você quer Chega de resistir Vem que eu sei que você tá assistindo tudo Vambora! As irmãs dançando Caralho É uma criança dançando funk, é isso? Isso não é engraçado Gente, tá muito errado isso Mãe, minha tia tá com o cu fadado O quê? O quê? Ah não! Ah não! 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 Puta velha Eu tinha certeza que eu não ia Já tinha visto esse vídeo, Bruno? Não Nem sei o que você tá falando Porra, cara! É a menininha dançando E aí a menininha Ela sente um negócio Que é muito semelhante Ao que você tem todo dia Dois barrigas Mãe, minha tia tá com o cu fadado Deixa eu ver isso Vem ver Vem ver Bruno, não tente não rir Vamos lá Isso é muito errado, Felipe Mãe, minha tia tá com o cu fadado Moleque, é igualzinho Que depois Quando tu tá deitado no meu sofá Que depois eu cheiro meu sofá Sério Caralho Mãe, minha tia tá com o cu fedendo Ai Dois a dois, galera A vantagem se perdeu Mas eu ainda tenho fé Vambora Próximo vídeo É mais um daqueles South America memes Sobre mim Joe Sobre o meu canal A gente continua usando minha imagem Sem autorização Vamos lá Olá Eu sou o Felipe Neto Bem-vindo para mais um vídeo Que porra é essa? Que porra é essa? Mano, esses caras são muito criativos! Porra! Os vídeos que eles fazem de mim fica melhor que os meus vídeos. Eu não ri porque é concentração total. Concentração plena e absoluta. Mas por favor, continuem South American Mimes, porque eu tô adorando. Funkeiro mirim. Mano, esses bracinhos... Eu não aguento, cara. O moleque parece a minhoquinha do Mib. Fudido. Ai, Deus. Ele tá igual a mim, Bruno. Os bracinhos finos e fica aquela pancinha pra frente saliente, tá ligado? Que parece a minhoquinha do Mib tomando café, que é essa aqui, ó. Bom, e o último vídeo também é do South American Mimes e também é sobre mim. Vamos lá. Fazendo massagem rostal aqui, ó. Vai! Olá! Os ovos lupinados! É isso, mano! Eu chuto a câmera, eu fico muito... Eu acho muito engraçado, eu chuto a porra da câmera toda hora, caralho. A câmera não, né? O tripé. Eu perdi, Bruno. E agora? Eu perdi. Eu queria dar revista pra vocês, gente. Eu juro, isso era um estímulo pra eu não rir. Eu juro, eu queria. Tipo, eu não vou rir pra poder ganhar e poder dar revista de graça pra galera. E mais uma vez! Tomei no popô. Já tá lá já, gente. Eu já perdi, já paguei a prenda, tá lá no meu Instagram. Vai lá ver minha declaração em poema pra Larissa Manoela. E aí você aproveita e compra a Todatim, né? Vai na banca, compra a sua Todatim. É R$5,90 e tá o máximo essa edição. A edição de junho. Se você tá vendo esse vídeo depois de junho, julho, agosto, setembro, aí acho que já não tem mais, né? Aí você procura em algum lugar que não seja na banca. Mas se você tá vendo, vai lá porque tem a baleia também, tá? Tem a baleia, vocês vão gostar da entrevista com a baleia. Ai, meu Deus do céu. E agora você vai lá e assiste a curtidinha. A paródia foi feita aqui no canal da música da Anitta e que tem a própria Anitta. E tá incrível esse vídeo, tenho certeza que você vai gostar muito. Então vai lá, vai com o dedão, clica e se inscreve no canal. Se inscreve, porque tem muita coisa foda vindo. Dá uma curtida aqui embaixo. Vejo vocês amanhã às 10 horas da manhã com mais um vídeo inédito. Um beijo na teta esquerda e tchau!